Primeiramente, bom dia. Boa tarde, boa noite. Depende do seu horário, né? Hoje eu vou falar um pouquinho do meu dia a dia. Hoje é 2 de outubro de 2019. Esse mês de setembro não foi muito produtivo, mas eu agradeço a Deus por cada momento. Como eu disse, eu tô fazendo um tratamento de leis nos meus olhos. Eu fui duas vezes agora em setembro, agora quinta-feira que é amanhã eu vou de novo. Então, não foi muito produtivo, mas o pouco que eu fiz, eu fiquei muito feliz. Porque eu fiz de domingo pra cá, hoje é quarta-feira, né? Fiz sete tapetes degradê. Terminei a florzinha hoje. Eu tirei algumas fotos. Que eu vou colocar no Facebook, na minha página de venda. E vou mostrar de um a um aqui pra vocês. Hoje eu vou falar de crochê. Também de buscar conhecimento. Como eu disse pra vocês, eu fiz um curso em 2017. Onde eu moro aqui é um bar de pessoas carentes. Também faço parte dessa família, dessa comunidade abençoada, né? Quando eu falei que eu tenho um grande sonho de fazer o meu projeto, ajudar pessoas também, através da arte manuais. Mas não foi possível, porque a prefeitura não deu espaço lá, que se chama Céu das Atas, é um espaço muito grande da prefeitura. E a moça que, uma vez que eu comecei a ajudar as pessoas, saiu, era uma pessoa maravilhosa, né? Que tinha muita humildade e gosta de ajudar as pessoas. Eu acho assim, nós, que tem quem vai trabalhar com arte manuais ou outros trabalhos, a gente também tem que ajudar o nosso próximo. Porque, nos livros que eu leio, de pessoas muito saibas, falam que nada adianta você ter tudo na vida, se você não tem amor, se você não tem o dom da caridade. Ó, ser humilde não é ser pobre, mendigar. Ser humilde é, primeiramente, você agradecer a Deus, a partir do momento que você levanta pelo dom da vida. Por tudo que você tem, que a partir do momento que você vai agradecendo, Deus vai abrindo portas, como diz, janelas, né? Muitas vezes, a gente olha ao nosso redor, tá tudo escuro. Mas lá no fundo do túnel, Deus mostra pra nós uma nova chance de vencer. Então, o que eu falo pra cada um que tá estudando esse vídeo, você é capaz, você é capaz de chegar longe. Eu fui uma pessoa que, desde criança, adolescente, depois me casei, mas todas as pessoas que encostavam ao meu redor, a maioria era só pra me derrubar e falar que não era capaz. E eu tinha um grande sonho, desde pequena, era terminar meus estudos. Mas aí, eu casei, tive três filhos, eu tive que interromper, porque sim, nossos filhos, é a nossa benção, que nós temos que acolher desde pequenininho, até quando eles podem andar. Hoje, eu tô na minha casa, meus filhos casaram tudo. Então, em 2010, eu voltei a estudar. Que era um sonho que eu tinha. Não foi como eu estudar normal, porque eu fiz supletivo. Mas, Deus colocou anjos na minha vida. Colocou um anjo maravilhoso, que é a minha filha. Que, quando eu queria desistir, ela falava, não, mas você é capaz. Porque, um dia, alguém falou pra mim que eu não era capaz. Colocou na minha mente. Sabe assim, todas as coisas. Eu me achava uma pessoa muito feia. Uma pessoa que não era capaz. Mas, assim, então, em tudo, eu entrei com uma grande depressão. Mas, Deus deu a minha filha. Desculpa, deixa eu chorar, porque eu sou muito chorona. Mas, eu tô falando um pouquinho de mim. A minha filha não gosta que eu faça vida, que ela fica com o que eu fiz por na minha vida. Mas, como eu escolhi, não quero ser, não tô mentindo. Eu escolhi ser feliz. Eu escolhi agradecer a Deus. Eu escolhi pedir a Deus, porque a pessoa, aquelas pessoas que gostam de mim, também aquelas que não gostam de mim. Porque, a partir do momento que eu abençoo aquelas pessoas que não gostam de mim, eu falo com todo o meu coração. Abençoe, Jesus. Porque, eu, talvez, não queria abençoar aquela pessoa, não quero abençoar aquela pessoa. Eu coloco o nome do Senhor. Porque, Jesus é o dono de tudo. Eu gosto muito de assistir o Alex Vaga, que ele é da parte de Marca Digital. É um menino muito humilde. Eu acho muito a humildade dele, porque ele é uma pessoa muito... Ele acredita em Deus, eu respeito todas as religiões. Eu acredito em Deus. Talvez você acredite na ciência, vamos respeitar a fé do outro, né? Eu também amo muitas pessoas. Na minha família tem bastante pessoas do mesmo sexo. Desculpa. Que moram com outras pessoas. Eu respeito. Porque todos são filhos de Deus. E só Jesus tem o poder de julgar. Você, que é homossexual, mulheres, são abençoadas do mesmo dia. Jesus ama cada um de vocês. Eu não estou falando de religião. Eu sou católica. Eu creio muito no poder da misericórdia. E hoje, estou me internafando e falando um pouquinho de mim. E eu gosto muito de ler, gente. E o novo livro que eu estou lendo é esse aqui. Eu não vou falar, porque foi muito bom. Mas aqui é uma história muito... Eu estava lendo ele e comecei ontem. Eu gosto de marcar para vocês verem aqui. Mas não vou falar nada para vocês ficarem curiosos. Quem querer se aprender mais, vai e lê esse livro. É maravilhoso. Um dia eu vou mostrar todos os livros de passo a passo. O que eu li para vocês. Eu não gostava de ler. Hoje, eu acho maravilhoso ler. E esse aqui é o meu novo livro que eu estou lendo. O homem mais rico da Babilônia. A história dele é muito legal. Leia para vocês, vai gostar. Eu não vou falar, porque o vídeo fica longo. Mas agora eu vou mostrar o meu tapete. Eu tirei foto, ele está no Facebook. Aqui, eu fiz esse tapete. Ele é fio novo, gente. Ele é fio novo. Esse é o meu primeiro tapete. Ele é marrom. Mesclado. Vou colocar aqui do ladinho. Esse aqui, ó. É cru, cinza, chumbo e preto. Também é maravilhoso. Muito lindo. Gente do céu. Espero que eu não passe 10 minutos. Vou passar rapidinho para vocês não falarem. Ai, mulher. Esse aqui, ó. É o terceiro que eu fiz também. Eu degradei. Não vou ficar falando as cores. Não, o vídeo fica longo. E você já fica bravo comigo. Então, gente. Nunca desiste do seu sonho. Nunca desiste de sonhar. Quando alguém chegar para você e falar que você não é capaz. Você fala dentro do seu eu. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Porque eu sou filha de Deus. Eu sou capaz. E não deixa ninguém derrubar o seu sonho. Tentar e me derrubar muitas vezes. Mas Deus coloca lãs nos caminhos. Talvez Deus coloca lãs nos seus filhos, seu marido ou alguém. Deus, Ele que toca a pessoa séria para te ajudar. E agradeço a Deus por cada segundo da tua vida. Esse é o meu trabalho. Eu amo fazer crochê maravilhoso. Fico feliz. Essa linha que eu comprei em Campinas. Olha a Silvinha. Que trabalho lindo, minha linda. Olha que lindo, Silvinha. Que Deus abençoe o seu sonho. Que Deus abençoe o meu sonho, o nosso sonho. Gente, e esse é o meu novo trabalho. Se por acaso eu não sumir um pouquinho. Porque amanhã de novo. Vou fazer outro tratamento de leis. Que meu olho fica todo dolorido. Gente, agradeço a Deus. Cada segundo da tua vida. A partir do momento que você abriu seus olhos. Agradeça. Que através da gratidão. Que Deus vai agir na tua vida. Nunca fala meu trabalho é uma miséria. Fala meu trabalho é abençoado. Eu, às vezes, tem meses que ele ganhou pouco. Ganhou 10 reais. Abençoa. Tenho um centavo. Dez centavo. Abençoa. Gente, seja gratuito a Deus por tudo. Eu agradeço pela atenção de cada um. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal. Estou começando agora. Eu não tenho nenhuma experiência, gente. Eu estou para editar vídeo. Eu peço para a minha neta. A minha neta tem 11 anos. Eu não tenho nenhum conhecimento de tecnologia. Mas eu vou aprender. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Ninguém. Então, gente. Vamos. Filho. Eu acredito em Deus. Talvez você acredite na ciência. Em outras coisas. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus é dono de tudo. Do universo. É dono de cada um de nós. Então, cada dia, eu louvo a Ele. Pelas grandes e pequenas coisas. E gosto muito. De fazer o oponopono da Bete Russo. Que é uma coisa que me trouxe com muita paz. Eu agradeço a todos pela atenção. Que Deus abençoa abundantemente. Cada uma pessoa que está inscrito no meu canal. Também aquelas que não são inscritas. Mas que Deus abençoa do mesmo jeito.